Ao regresso à competição do Benfica depois da pausa natalícia, no qual as águias procuram dar uma nova prenda aos adeptos, mas vão ter aqui 3 baixas, 3 jogadores que têm sido habitualmente titulares, Otamendi, Dimari e Tenkset não vão poder jogar frente ao Famalicão e Roger Schmidt está obrigado a fazer mudanças no seu 11 base. Mas afinal, quem é que os vai substituir? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Depois da pausa natalícia, o Benfica regressa à competição frente ao Famalicão em partida referente à 15ª jornada da Liga Portuguesa. Um jogo que vai começar às 18h45 e vai ter transmissão televisiva na BTV e vamos estar cá também em direto no canal a acompanhar os momentos fortes desta partida no qual se espera que o Benfica consiga somar os 3 pontos. Em 2º lugar no campeonato com 33 pontos, a equipa das águias procura colocar pressão sobre o Sporting e somar aqui um triunfo importante na Liga Portuguesa. Mas irá enfrentar um adversário difícil, o Famalicão, que ocupa o 7º lugar com 18 pontos e no qual se espera um jogo bastante complicado, até porque o Benfica tem algumas ausências de peso. E sendo assim, hoje vamos estar aqui a fazer uma antevisão a esta partida e tentar perceber qual é que pode vir a ser o 11 inicial do Benfica para este encontro. Entretanto, já se sabe que André Narciso, árbitro da Associação de Futebol de Setúbal, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragens da Federação Portuguesa de Futebol para apitar este jogo da 15ª jornada do campeonato português. Os juízes no encontro vão ter Vasco Marques e Luís Viegas como assistentes e Diogo Rosa no papel de 4º árbitro. Já o vídeo-árbitro será Fábio Melo e o seu assistente Sérgio Jesus. O Benfica e o Famalicão já se encontraram nesta temporada, onde as águias continuam a ultrapassar os famalicenses na 4ª eliminatória da Taça de Portugal por 2-0. Mas os gols só apareceram na 2ª parte e já aperta um final aos 72 e 77. No entanto, se olharmos para os históricos entre as duas equipas, dá para ver que o Benfica é amplamente favorito. Em 25 jogos há 20 triunfos por parte das águias, 4 empates e apenas 1 vitória por parte do Famalicão, isto já nos anos 90. Portanto, aquilo que se espera é que o Benfica consiga somar um triunfo no seu estádio e conseguir somar aqui 3 pontos importantes para o campeonato. Olhando para a estatística de golos, também se confirma aqui o grande favoritismo por parte do Benfica para esta partida. com 65 golos marcados em 25 jogos, 2.6 golos por jogo, enquanto que o conjunto Famalicense tem muitas dificuldades a marcar, sendo que tem 16 golos marcados, ou seja, 0.64 golos por jogo. Se olharmos para o histórico, o Benfica é amplamente favorito para este encontro, mas há que confirmá-lo em campo amanhã e conseguir um bom resultado se mandou os 3 pontos com uma exibição de qualidade neste regresso à competição. Na conferência de imprensa da divisão, a esta partida do campeonato, Roger Schmidt deu uma má notícia, é que não é só Otamendi e Di Maria que estão fora deste jogo, Casper Tenksed lesionou-se no treino de ontem e, portanto, vai estar indisponível para esta partida e será aqui mais uma mudança que o técnico alemão vai ter que fazer. Ele que espera um jogo difícil, mas que assume que o objetivo passa pela vitória. Jogámos contra o Famalicão há poucas semanas e sabemos que é uma equipa bastante extremamente organizada, com muita qualidade coletiva e individual, particularmente na frente. Qualquer momento pode ser decisivo. Sabemos que pode ser difícil, mas estamos preparados. O espírito está em alta e estamos preparados para fazer um bom jogo e enaltecer o técnico das águias. Numa conferência de imprensa onde se falou pouco do Benfica Famalicão, mas mais sobre movimentações de mercado, Roger Schmidt acabou por fugir um pouco ao tema das entradas, mas enalteceu que quer continuar a contar com os seus melhores jogadores, mesmo havendo muito mercado, tanto para António Silva como para João Neves e deu também a entender que continua a contar com o Artur Cabral, que foi apontado recentemente ao Marcelha. Mas ele, nesta conferência de imprensa, acabou por dar aqui uma excelente notícia, onde falou sobre o regresso de David Neres e confirmou que ele está de volta aos trans individuais e a fazer as últimas etapas de recuperação no Real Vado. Esperemos que em janeiro se possa juntar à equipa que esteja pronto para jogar. Claro que quando estiver em boa forma sabemos que tem capacidade para mudar o rumo de um jogo. Infelizmente teve alguns problemas relacionados com lesões no início da época, mas espero que fique como novo. Está extremamente motivado, sei que vai voltar na boa forma. É um dos jogadores de topo do Benfica e estamos extremamente satisfeitos com ele. E enalteceu então o técnico das águias que pelos vistos teremos aqui uma boa notícia de ter David Neres um pouco mais cedo do que era esperado. Mas passamos então à previsão do 11 inicial do Benfica para este jogo frente ao Famalicão e com Otamendi, Di Maria e Casper têm que ser indisponíveis. Roger Schmidt está obrigado a mexer no seu 11 base e terá que fazer aqui algumas modificações. Obviamente que vai procurar colocar aquela que considera ser a equipa mais forte em campo. Mas vamos lá então fazer essa previsão daquele que pode ser o 11 inicial do Benfica para este jogo. Começando pela baliza, sem grandes surpresas, a Anatoly Turbino vai manter-se como titular. Ele que tem feito grandes exibições e portanto deverá manter-se a defender a baliza das águias. Passamos para o quarteto defensivo, onde Austin se mantém no lado direito da defesa, sem qualquer tipo de surpresas. Depois do centro da defesa teremos então António Silva a reeditar a dupla com Tomás Aruz, tal como aconteceu já na Taça da Liga, que acabou por ser de preparação para este jogo. No lado esquerdo eu continuo a vincar que já está na hora de colocar ali um lateral esquerdo de raiz, mas Roger Schmidt deve manter-se então com o Murato a jogar nesse lado. O meio campo deve manter-se igual ao que tem sido nas últimas partidas, ou seja, com João Neves e Coxu a fazerem a dupla. Esperemos que os dois consigam fazer aqui uma grande exibição. tridente ofensivo, teremos então Rafa Silva a jogar no centro, João Mário a jogar pelo lado esquerdo e no lado direito. Eu gostava muito de ver Tiago Oveia, mas acredito que Roger Schmidt vai apostar num jogador mais experiente em Gonçalo Guedes para jogar nesta posição. E depois aqui na posição de ponta de lança temos a grande dúvida entre Peter Moussa ou Arturo Cabral e eu acabei por apostar no avançado brasileiro. Há aqui também a possibilidade de colocar Tiago Oveia a titular e meter Gonçalo Guedes a falso 9. No entanto, para este jogo eu acredito que o técnico alemão deverá apostar em Arturo Cabral, um jogador mais de área, um jogador mais fixo no ataque para esta partida frente aos fama-licenses. Isto já sabem, é apenas e só uma previsão e pode haver aqui um ou outro erro, mas acredito que este 11 vai estar muito próximo daquele que vai entrar amanhã na luz e aquilo que nós esperamos todos é uma vitória do Benfica e com uma boa exibição. Independente das ausências, o Benfica tem a responsabilidade de somar um triunfo, conquistar os três pontos. Obviamente que o Famalicão nos vai colocar dificuldades, mas cabe à equipa das águias a jogar em casa, a apresentar um bom futebol, uma vez que está em clara melhoria exibicional e esperemos que isso continue e que não tenha ficado afetado com esta paragem natalícia e que a equipa do Benfica continue a melhorar a nível exibicional, apresentando um futebol de ataque, a pressionar o adversário e a colocá-lo em dificuldades. É fundamental procurar finalizar bem, tentar aproveitar as nossas chances ao longo do jogo e tentar marcar o mais rápido possível para que o Famalicão não comece a ficar confortável na partida e comece a defender cada vez mais perto da sua baliza, porque aí sim as coisas podem complicar um pouco. Esperemos então que o Benfica consiga uma nova vitória frente ao Famalicão, tal como já aconteceu nesta temporada e eu até vou puxar no mesmo resultado. Um triunfo por 2-0, esperemos então que a equipa das Águias soma então estes 3 pontos muito, muito importantes para o campeonato. Numa altura em que se tem falado bastante do reforço na lateral direita, com Pedro Malheira ser o grande favorito, agora surgiu um novo rumor para a lateral contrária. Depois de Juan Bernarte e David Irasek a não estarem a conseguir exibir-se a um grande nível, o Benfica já começa a procurar uma nova solução para essa posição que tem sido ocupada ultimamente pelo defesa central Morato. O Benfica está interessado na contratação de Álvaro Fernandes, lateral espanhol do Manchester United emprestado ao Granada, segundo adiantou o jornal O Jogo. Os responsáveis encarnados procuram um entendimento pelo espanhol de 20 anos, que teve formação no Real Madrid. O Internacional sub-21 por Espanha tem contrato até 2025 com o Manchester United e um valor de mercado a rondar os 7 milhões de euros. Depois de uma temporada de empréstimo no Preston North End do Championship, Álvaro Fernandes fez até agora 13 jogos pelo Granada com 475 milhões de disputados. O Benfica já terá contactado os responsáveis do clube espanhol para tentar libertar o jogador a meio do empréstimo. Mas também há a possibilidade da contratação no final da temporada quando este empréstimo terminar. O dossiê de Benjamin Rollais, extremo dos estudiantes, não tem tido os avanços desejados e agora há algumas novidades sobre este processo. Patrício Lombila, um dos representantes deste extremo argentino, confirmaram o recuo nas negociações. As negociações com Benfica estavam avançadas, mas estagnaram. Outros clubes mostraram mais interesse nos últimos dias, afirmou em declarações ao Jornal Record. Os espanhóis do Atlético de Madrid foram a mais recente equipa a mostrar interesse no jogador, sendo que os ingleses do Newcastle, Brighton e Nottingham Forest também já foram apontados aos tempos de 23 anos. O argentino teve a sua temporada de ascensão neste ano, tendo feito 57 jogos, com 12 gols marcados e 7 assistências. A situação não parece nada fácil para o Benfica fechar este negócio e o mais provável é acabar por perder o jogador. Agora já oficial, é a saída daquele que foi um dos melhores jogadores da equipa de handball nos últimos anos. Benfica e Petr Adiori Cic chegaram a acordo para a rescisão do contrato, que ligava às duas partes. O contrato handbolista, 33 anos, que estava há 4 anos e meio na luz, terminava em 2025. Pelo Benfica realizou 175 jogos oficiais, com 1.035 gols marcados, ajudando a conquistar a Liga Europeia e a supertaça pelas águias. Petr Adiori Cic era um dos jogadores mais bem pagos do plantel e o Benfica tem na saída do Atleta uma forma de reduzir a força salarial. Uma vez já está fora das competições europeias e as contas do campeonato português já estão muito complicadas. As águias estão em terceiro lugar a 5 pontos do líder Sporting, que tem menos um jogo, mas acaba por abdicar daquele que é o melhor marcador da equipa, que foi fundamental na conquista da Liga Europeia em 2022, e isto tudo a meio da temporada, o que é assumir que vai ser mais uma época perdida nesta secção, que continua longe do sucesso que se exige a uma equipa do Sporting Lisboa e Benfica. Amigo, não te esqueças de participar nesta antevisão e deixares na caixa de comentários as tuas expectativas para este Benfica Famalicão. Qual é que pensas que vai ser o 11 inicial para este encontro? Quem é que achas que vai substituir Otamendi, Di Maria e Kasper Tengstead? E qual é que acreditas que vai ser o resultado final? Estou muito curioso para ver a tua aposta. Obrigado por teres ficado até ao fim desta antevisão, deixa um gosto e subscreve o canal caso ainda não tenhas feito e deixa na caixa de comentários, esta é que regresso com a vitória. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foi um 5 Minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.